E aí pessoal, sabe qual tipo de vídeo que eu mais gosto? Vídeo de unboxing! Sejam bem-vindos ao canal Decente, eu sou o Aaron e nós vamos estar fazendo hoje o unboxing Nós, eu né, na verdade O unboxing que a decanteria do Derson mandou pra mim Vamos ver o que tem de bom aqui E logo após a minheta a gente já começa Antes de eu desenhar o segredo dessa caixinha maravilhosa aqui Eu peço que você que tem interesse em conhecer perfumes, em ficar mais informado Em receber dicas, promoções sobre perfumes dos mais variados tipos, seja masculino ou feminino Eu peço que você se inscreva no botão que está aí abaixo Clique no sininho pra ativar todas as notificações Deixe o like pra fortalecer o nosso trabalho E se esse vídeo for interessante pra você Você achar bacana, passe pra frente Passe a corrente pra frente, beleza? Nós temos o compromisso aqui Você tem o compromisso com a gente todas as terças e sextas às 5 da tarde Certo? Então, vamos adiante com o nosso unboxing Bom, enquanto eu vou abrindo aqui, né, vou falar pra vocês É um parceiro do canal que enviou pra gente, Decanteria do Derso Uma loja super competente, trabalha com perfumes originais Ela trabalha também com, não só decantes, como perfumes Embora se chame Decanteria do Derso, ele trabalha também com perfumes Os frascos grandes, né Decante, pra quem não sabe, já falei, mas é bom a gente sempre lembrar São amostras dos perfumes, a gente pode dizer assim São pequenas amostras, né Às vezes quando você vai conhecer um perfume Pra você não comprar no escuro, às vezes eu falo do bem Mas você acha uma droga, uma porcaria Acontece, gosto é gosto Assim como eu já vi falarem muito bem de alguns perfumes E eu experimentar e não gostar nem um pouco Então por isso é legal você conhecer o Decante Você compra uma amostra, geralmente Sei lá, de 5, de 10 ml E alguns já vem com borrifador e tal Vamos estar conferindo aqui Isso é bacana E você acaba conhecendo o perfume sem gastar muito, né Porque já pensou, você vai comprar um perfume aí de 400, 500 reais e não gostar Tudo bem que você pode desapegar depois Mas vai perder o valor Então você vai estar perdendo aí uma Uma gana considerável Então não é legal, né Bom, abri aqui a caixa Primeiramente vem aqui pra gente Um catálogo Alguma coisa Eu queria que seja só pra proteção da caixa, né Vamos passar Ó, tudo muito bem protegido Bastante plástico bolha Bastante isopor Vamos lá Ó os decantezinhos aqui, que bacana Mais decantes Uh Mais decantes A gente tem muita coisa, gente Será que vai dar tempo de mostrar tudo hoje? Nossa, mais decantes Ah Hum, perfumes também Esses perfumes aqui Vai ter uma surpresa Sobre eles Vou comentar no final do vídeo Vamos lá dar uma olhada rapidinho Nos decantes Ver o que veio de bom pra nós aqui Vamos lá então Tem vários pacotinhos aqui Vamos abrindo aos poucos E vou falando pra vocês O que veio de bom E o que eu achei Outra coisa Outra vantagem do decante, né Você leva ele pra uma viagem excelente Você vai viajar Não precisa levar aquele frasco Principalmente pra viajar de avião e tal Que eu não sei se pode, né Tem as regras lá Alguns objetos não podem ser transportados Independente, né Na viagem Pra não ocupar espaço na sua mala Na sua bolsa e tal É bacana Então, ó Perfumes aqui da New Brand Ó, o frasco O frasco aqui é bacana O frasquinho do decante Tem a tampinha E tem borrifador Tá, por que eu tô falando isso? Às vezes, pessoal Tem decantes que Eles não vem nem com uma coisa Nem com outra, né É lógico Com a tampinha ele vem Mas é uma tampinha que você tira Assim, você tem que derramar Isso é ruim Isso atrapalha, né Quando vem com o borrifador É bem melhor Então vem com um frasquinho legal Né A tampinha também protege bem E vamos dar a borrifada Esse aqui é o His Passion His Passion Masculino Eu creio que seja da New Brand Hum, gostoso Eu já senti esse cheiro Eu vou deixando Conforme eu conhecer As referências olfativas Eu vou deixando aí a foto, tá E o texto É bem doce Bem doce Bem embaladeiro Talvez seja Talvez seja Clome de uma milha Não tenho certeza Conclude for Men Esse é gostoso É bem aquático, né Como você já imagina Você vê um líquido azul Assim Com esse nome Você já imagina Que vai ser uma fragrância aquática É um aquático gostoso Ele tem alguma coisa De álcool também Mas bem Bem suave Bem moderado, né Não agride o nariz Queria que seja ótimo Assim pra dia a dia Ele tem um aspecto esportivo Mais fino também Ao mesmo tempo Excelente pro dia a dia, tá pessoal? Muito gostoso Muito bom mesmo O Blue Seduction Vamos experimentar esse então Esse Bogar Pro Home Pois tem alguns aí Maiorzinhos Grandinhos Pra gente experimentar rapidão Vamos ver Como é que é esse Bogar aqui Nossa Que gostoso É muito bom É muito bom Mas é muito bom Pessoal Olha Essa casa Jacques Bogar É excelente Ele é bem doce Bem doce mesmo E Ele tem alguma coisa Floral Tem fruta Tem flor Ele é bem doce Já falei isso, né Repito Ele é bem doce E Alguma coisa terrosa Ele tem também Ele lembra um pouco O Yupp Mas eu acho que ele é mais gostoso Até do que o Yupp Embora muita gente reclame Do Yupp Home Eu gosto Não falei mal dele Mas esse aqui É mais gostoso ainda É característica da casa Ter aromas fortes Assim Marcantes Como o Silver Sand Curti mesmo Que perfume gostoso Nossa Olha Viciei no cheiro Olha Esse aqui viciou Ah Vamos pro próximo Senão eu vou ficar só elogiando Esse aqui Nossa Bogar por Home Gostei Não conhecia Esse aqui é bacana Por isso que eu amo Fazer esses vídeos Pessoal Nossa senhora Tá Tem mais um da New Brand Aqui Eu vou Deixar ele por enquanto Vamos Vamos lá Os frascos maiores Tem aqui Amostrinhas maiores Amostrinhas não Vamos chamar de frasco Porque a amostrinha Lembra aquelas amostrinhas Que só tem O palitinho Assim Aqui são frascos Mesmo Aqui a gente tem O DV Que é uma casa De perfumes importados Ao bom custo Perifício E tem Esse perfume Tem qualidade sim Algumas pessoas Podem falar Que Já ouvi gente falando Que não pizza nada E tal Depende Depende Eu vou Qualquer dia Eu vou fazer uma avaliação Melhor aí Pra vocês verem Dos que eu tenho Tem quase todos No DV Pelo menos Os mais famosos Algumas fragrâncias Realmente desaparecem Da pele Outras fixam Muito bem E projetam muito bem Então depende Esse aqui Por exemplo Eu até já experimentei Uma vez Mas eu nunca Usei muito ele na pele DV Flash Ele é vermelho Tem um frasco vermelho Líquido vermelho Líquido não Frasco É gostosão Esse aqui É Ele lembra Uma bala Tá Ele é bem doce Também Ele lembra Aquela pegada Daquele perfume Que eu acabei de falar Tem alguma coisa De silver scent Mas ele tem Um ardidinho Tem alguma Uma especiaria Junto Tá Bem gostoso Bem noturno Doce E tal Bom pra balada Eu não sei Como é que é A performance Desse aqui Mas a fragrância É maravilhosa Gostei Já tinha experimentado É bom Experimentar de novo Agora eu vou poder Usar e testar ele na pele Ele vai servir aí Pra quando for falar Dos UDVs Eu sou fã Tá UDV eu acho bacana Um ótimo Um dos melhores custos Benefícios Se não for o melhor É muito top Eu sou fã Pode falar o que quiser Mas eu apoio Vamos lá Esse aqui Anges Anges Soar Acho que é assim Que fala Masculino Eu não sei Se ele é um contratipo O que exatamente Que ele é Todo mundo testando Tá Depois eu Deixo nas observações Aí Porque realmente Eles são Galera Esse aqui Olha Esse aqui Putz Quase até que eu soltei Um palavrão Ele Muito gostoso Ele tem cheiro de limpeza Ele me lembrou É Um perfume O O Yupp Night Flight E o O Pure Sport Da Everlast São perfumes Que eu amo De paixão São perfumes Que remetem a limpeza São perfumes Ótimos Pra calor Você pode borrifar A vontade Esse aqui Eu creio que seja Um da Tereza Garbaruti Posso estar falando Alguma besteira Mas eu creio que sim Que ele seja Que eu já ouvi falar Que ele tem um Um perfume parecido Né Com O Yupp Night Flight Que gostoso Gente É cheiro de limpeza Sabe Você quer cheirar Limpo Limpeza Produto de limpeza Mas assim Não leve Do modo pejorativo Produto de limpeza Agradável Gostoso Você vai estar cheirando Limpo É Fresco Parece que você acabou De sair do banho Um cheirinho Herbal Aquático Refrescante Não tão aquático Assim Mas bem refrescante Bem gostoso Mesmo Ótimo pra usar No dia a dia Ótimo pra dia quente Ótimo pra atividade física Pra aquele que você pode Borrifar Não vai agredir o nariz Tá Perfumaço Perfumaço mesmo Creio que seja Tafelice Garbaruti Olha Mais uma parceria Do canal Amemorando Bom A gente tem ainda Pra encerrar Dois perfumes Aqui ó De uma casa Que eu nunca comentei Mas eu já usei Eu recomendo É uma casa De contratipos Importada Se chama Paris Elisées Eles assim como Os UDVs Pessoal Eu recomendo muito Porque são perfumes Que tem qualidade Tem projeção Tem fixação Os ingredientes São um pouco Mais sintéticos Em algumas fragrâncias Mas Não deixam a desejar Não Então eu tenho aqui O Vodka Brasil Amarelo E o Black Caviar As referências olfativas Lembrando Eu vou deixando aí Na legenda Tá Vamos borrifar aqui Rapidinho Eu já experimentei Esse aqui O Vodka Brasil Amarelo Já experimentei Uma vez Lembro que eu gostei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom 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 Gostoso Ele é um pouco Alcoólico E doce Mais tendência Indo pro doce Eu não lembro Se ele é alguma coisa Carolina Herrera Eu queria que ele seja Inspirado em alguma coisa Carolina Herrera Eu vou deixar aí Tá Na legenda E por último O Black Caviar Eu acredito que ele seja Inspirado em algum Algum da Armani Não sei se é Armani Gold Alguma coisa assim Eu já Eu já li Não experimentei Vamos lá Vamos borrifar Opa Curioso Esse aqui é o mais Curioso de todos Esse cheiro aqui Ele não vai nem muito Pro doce Nem tanto pro Amadeirado É um pouquinho Alcoólico Um pouquinho doce Tá Ele fica aí Nesse meio termo Ele tem alguma coisa De erva também Dá pra sentir É um cheiro Neutro Vamos dizer assim Tá Eu queria que seja Ótimo pro dia a dia Também É gostoso Não é tão Atrativo Quanto os outros Mas é gostoso Tá Engraçado Eu já ouvi falar Muito bem dele Que ele é um dos melhores Gosto né É pro meu gosto É uma fragrância comum Mas é gostoso É bom E pra encerrar pessoal Eu recebi aqui Dois perfumes Importados Um masculino E um feminino Eu vou mostrar aqui Quem manja Talvez já tenha identificado Esse aqui Eu não vou divulgar Vou deixar de surpresa Vou fazer um vídeo Vou pôr a foto Me sigam lá no Instagram E no Face Que eu vou estar divulgando lá É bom É seguir os dois Eu vou estar divulgando lá A foto Desses dois perfumes E o sorteio Que eu vou realizar Vou deixar as regras E tudo mais E mais pra frente Eu faço um vídeo aqui Comentando brevemente Sobre eles E sobre o sorteio Explicando melhor né Sobre as regras E tal E sobre como vai funcionar Beleza Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que novamente Eu não tenha me alongado muito E que esse vídeo Tenha ajudado vocês aí É Vou deixar O contato do Derso aqui Na descrição Pra vocês comprarem Perfumes aí De qualidade Perfumes e decantes Com bom preço E perfumes originais De muita qualidade Cara muito gente boa Parceirão aqui do canal Espero que vocês tenham gostado Então nos vemos No próximo vídeo Fiquem com Deus E fiquem perfumados Até mais Tchau Obrigado.